e aí galera do youtube beleza então essa é mais uma videoaula do canal mxvideo e nessa videoaula de hoje eu vou estar explicando para vocês como descompactar arquivos o AIR o Zub que você baixa você baixa no android mas não tem como descompactar só em pc mas eu sim posso descompactar no android como vocês estão vendo estou hoje no meu pc estou no android e vou explicar para vocês como descompactar arquivos o AIR o Zub no android primeiramente você vai baixar esse aplicativo esse file explorer que está disponível na play story ele é um aplicativo que abre pasta e além de abrir pasta ele oferece várias utilidades e opções e nessa eu vou estar explicando para vocês como descompactar arquivos o AIR o Zub então vamos ao videoaula vamos iniciar o aplicativo deixa eu ver na página inicial isso que está as pastas que tem no android é vou abrir uma pasta aqui aqui o download o download que eu faço no aplicativo no browser e aqui está um arquivo o AIR o Zub então pode descompactar simples para você ver primeiramente clicar em cima dele abrir esse arquivo só precisa ser relacionado que eu tenho instalado o WPS ele está bem aberto nesse aplicativo e o Zub o AIR que descompacta aqui está esse arquivo está compactado documento PDF com duas moças para extrair é simples você deve ver nessa opção aqui embaixo extrair clicar em cima escolher o endereço onde você quer extrair os arquivos selecionados que fica a sua que fica a seu critério vamos escolher o endereço escolher o endereço clicando aqui você seleciona a pasta onde você quer extrair vou deixar aqui minha encora do SD clicar aqui clicar aqui clicar aqui de novo pronto como você viu foi rápida a extração porque sempre tem os arquivos vou mostrar para vocês aqui os arquivos extrair esse daqui é o WhatsApp esse é muito importante nomear esse documento PDF então galera simples vamos compactar arquivos ou erradores apontados abaixo dos primeiros está lá esse aplicativo o WhatsApp com o aplicativo de abrir pasta e além da abrir pasta tem essa função extrair com arquivos ou erradores então é isso aí minha vida está chegando final espero que vocês tenham gostado se você gostou dê um like compartilhe se possível para quem está sabendo então é isso aí galera valeu tchau